Fala pessoal do YouTube! Thales Editions aqui com você, trazendo mais um torneio online de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. E como sempre, estarei aí comentando com o meu amigo Werther, arquirrival também, né? Dá oi aí, Werther. E aí, pessoal? E aí, Thales? De novo. E, gente, eu fiquei umas três semanas sem gravar o torneio aí, porque, cara, tá difícil. Minha internet entrou em manutenção em uma semana, outra semana eu viajei, não deu certo o tempo. E outro, eu acabei não tendo gente pra participar do torneio e foi cancelado. Deixa eu ver com quem eu vou aqui, eu não sei com quem eu vou. Vamos lá. O torneio hoje vai ser de taxa do Tensei, pronto. Irmãos Unidos, para lá. Vou botar uma fase legal aqui. Cadê? Pronto, Cemitério das Montanhas. E o Naruto, né? Como é que tá a conexão do Naruto e do Werther? Como é que você tá jogando? Porque eu ando jogando muito, tá? Quando eu ando parado, velho, eu vim jogar porque eu tô no meio do Tensei, né? É, semanalmente. Eu não tô jogando muito, é porque... Sem paciência, né? Tem outros jogos que eu tô dando prioridade, eu tô tendo festas também de final de ano, tá muito difícil. Mas tamo aí, velho. Ah, entendi. Mas por enquanto, pelo que parece, a conexão de todo mundo tá batendo, né? Não tá dando interferência, nem nada disso. É. Vou botar aqui. Acho que tá bom, tem nenhum personagem repetido. Pô, tá bom. Dá ok aí. Botei Y, tem uma variedade legal de personagem. Tá legal, essa é da hora esse torneio. Se não der, não é de errado, né? Tomara que não dê. Ai, por favor, tomara que esse torneio seja bom. Ah não, velho. Fala sério. O que houve? Ah, esses caras vêm jogar de Kimimari, suporte, que não tem nada a ver com o personagem, dá raiva, velho. Ah, é meio verdade. Kimimari tem uns... Barra lá de Itachi. Pô, tô muito tempo sem jogar mesmo. Vixe, caiu. Tô aqui transmitindo até agora. Aqui deu erro de conexão. Não sei porquê, gente. Faz muito tempo que eu tô parado aí sem jogar. Eu joguei ontem com meus amigos, mas tá osso. E... Surpresa, porque eu sempre joguei com o Fusker. Nunca deu essa queda de conexão. Só se a internet de alguém caía. Não sei se a dele caiu. Mas vamos ver. A minha provavelmente não caiu. Testar. O Herta, tá aí? Eu tô aqui, velho. Ah, então. Então caiu não. Se cair, você dá erro de conexão. Ia falar que eu tô sem internet e tudo mais. Mas como esse jogo é cheio dos bugs, provavelmente ele ainda te kica. Mesmo só a conexão estando boa. É. Bom, se eu tomar ban aí... Mas deixa eu rolar, né? O torneio é mais para os inscritos. Eu não me importo se eu perder, se eu ganhar. O negócio é participar do torneio. Mas se eu ganhar, tá bom, né? Melhor do que perder. Eu sempre ganho, infelizmente, mano. É. Faz tempo que eu não ganho em torneio aí. Eu acho que o único torneio que eu ganhei foi o do... Com o Sasuke, eu acho. O Sasuke FMS. Tem gente que fala Sasuke FMS. Tem gente que fala Sasuke EMS. Vixe, parece que o game do Deadmatch fechou. Fechou? Será? Vou falar aqui com ele quando vocês batalham. Será que fechou? Ah, fechou não. Vambora. Bom, o Minatinho está na desvantagem, né? Tomou... Ninjutsu aí do... Danzo. É Minato. Minato. É pudim. Não está dando sorte, não. Você vacilou aí. Está vendo que está sem a quarentena. Você tinha que fugir. Você não podia ir para cima do adversário. Tinha que tentar se manter o máximo possível afastado. Eu voo! Ih, Minato vacilou aí. Gastou a única clarinha que ele tinha. Eu estava enchendo, né? Atra aucune. Não. Ele está um pouco... Umato com as cravadas, ele está me quebrando. É, eu tô sentindo aqui também Tá transmitindo um pouco Nossa, pegou De novo É a Pudim Nossa, mano Aí foi dizimado Pudim, coitado É, Minatinho, não foi dessa vez, mano Você não foi o Herói de Konoha Você apanhou aí, quem foi o Herói foi o Danzo Nada a ver essa minha história Eu sou bom na batalha do sexto Volcard contra o quarto É Tá, deixa Eu tô com um pequeno respirado aqui Se vocês perceberem tudo nas fungadas aí Às vezes é porque Eu tenho sinusite Quem tem sinusite sabe como é que é É tenso Bom, eu nem lutei Eu fui banido, né Como sempre E... Pra que Nick, Lampage, Deadmatch, Mulambo Vamos ver se ele não cair O Deadmatch, a conexão dele comigo sempre é ruim É Pra quem tá assistindo aí Que é novo, né No torneio É... Pior não é isso, cara Pior não é isso, cara É pior... Como ficou assim no torneio por umas duas, três semanas mais ou menos Esse torneio que nós tá filmando hoje vai sair fome mais ou menos Ele vai sair sábado Porque eu tenho outros vídeos pra editar também E o torneio E o torneio Runked Match são um dos vídeos que demoram mais pra sair Porque tem que renderizar E infelizmente Eu uso o Sony Vegas pra editar O Sony Vegas dá uma travada na renderização Que é indesejável Tipo Isso configura tudo bonitinho Mas mesmo assim dá aquela travada E eu boto de madrugada pra renderizar Resumindo esse trave, não tem como eu ver Só no dia seguinte Aí eu vou ter que deixar a renderização de novo De dia ou de noite Porque demora Demora, tipo, mais quatro horas, por aí Porque agora eu tô postando meus vídeos em Full HD Aí demora o dobro do tempo Kiba aí tá na Desvantagem de Quaren e de vida Mas ele tá tentando equilibrar aí Boa Vai lá aqui, Doc Vai aqui, Binha Prate pra cima Prate pra cima Nossa, tá Aí Vai Vai Pará Explora Prato Prato Subiri Prato Binha Prato Música Déb financing Prato Prato Pra É o meu trabalho! Não há勝負! É o melhor! Eu tenho que fazer o meu trabalho! Aí tinha uma grande chance, mas ele vacilou. Mas jogou muito bem, cara. Consegui recuperar com a Arnie aí. Mas infelizmente estava com o suporte Kimimaru e Thub. Aí é tenso. Aí é osso. Pior nem é isso, né, Huerta? É pior quando a pessoa vai com Thub, vai com Thub que eu digo, Obito, Itachi, Sasuke FMS. E só fica de longe tampando, espamando e deixa o suporte pra afastar. Não, eu não acho ruim dos caras jogarem de Kimimaru no suporte. O que eu acho ruim é, tipo assim, o formatinho. Porque, tipo assim, Asuma e Kimimaru não tem nada a ver. Agora, se você pegar, vamos supor, o Sasuke pequeno com o Kimimaru, vai formatinho. Por causa do celular amortiçoado. Agora os caras formatinho, nada a ver. O jogo perdeu até um pouco de graça, né? Porque... Mas de formatinho, você vê os personagens jogando em equipe, né, velho? É, fica da hora. Tipo, o meu time preferido é o Naruto, o Sasuke, e a Sakura, né, que é o time 7. Porque é um ótimo time. O time 7, o principal aí do Anin. E acaba... E quem usa só Kimimaru e Thub acaba virando padrão, é um padrão feio, né? O turma já tá acostumado a ver. O Kimimaru pegando. O Kimimaru já acabou derrubando parte do suporte dele, e ele pegou e deu dano nele. Se bem... Bem, o Kimimaru é um suporte bom, mas... Usar ele em toda a batalha acaba virando algo... Tipo, escroto... Sem graça. Ok? É tenso. Olá. Eu queria usar esse Rock Lee Energy Temp-100, ou Rock Lee Energy... Tá, eu não falava nada não, mas... Mas... O suporte do... Do Mulambo tá ótimo, cara. Não tá ruim. O do Lee... Eu não estou jogando com os personagens que estão fazendo os caras desses e chorar, né? Vai ser um pouco difícil. Eu estou jogando lá sobre isso! Ele está tentando você ouvir? Ele não está tentando você ouvir isso ali, né? Agora eu não estou jogando. Eu vou jogar o jogador com esse jogo. Agora eu vou jogar o jogador no tiro. Eu acho que você está jogando seu jogo! O jogador do jogador da manhã. Não estou jogando eles. Na verdade, o Mulan só ficou no defensivo, o Kimimaru e o Nerji acabou com as substituições dele todinho. Para o canal, porque é somente alguns que são adaptados para ser como poderia dizer, você joga na pasta e joga, os outros, vocês vão ter que fazer um processo bem complicado, vocês vão ter que baixar o teste mod, entrar no jogo, apertar o botão, aí não fica legal, você tem que fazer um processo bem complicado. Pracnik tá perguntando por que eu caí, Pracnik, cara, eu não caí, cara, eu fui W-O, que se fala, né, muito estranho, é esse porte aí, mas eu vou estar postando esse vídeo, vou estar mostrando para vocês verem como é que tá aí a situation do, situation minha, sorte, o sorte, a sorte minha é no Japão, eu tô aqui no Brasil, é tipo isso. Fiquei três semanas sem gravar, é você, né, bora lá, é, o Erterico Duns já chega na vantagem, Tobi sem Kawarini aí. Ambos os times estão equilibrados aí, na minha opinião, em questão assim de personagem que você escolheu. O Erterico Duns está com o Tobi e o Sasuke. O Tobi com o Heiho Pakili e o Kimimaru. O que eu não gostei desse Tobi foi botar os dois de suporte no ataque. Nossa, tô muito mal, véi. Ai, tô resfriado aqui, com a senhora destacada, é tenso. Eu recomendaria botar um suporte no ataque e um na defesa, ou um na defesa e um no equilibrado. Tem que ter no mínimo um suporte na defesa, porque senão não dá. Porque se o seu oponente tiver um na defesa, vai ficar difícil pra você ir pra cima. É, Tobi. Cara, você corre, você corre, porque eu tô vendo já sua morte aqui, tá quase carregado. Aí, carregou. Ah, para, né? Não pegou? Nossa! Tirou o Kimimaru com estilo agora. Acabou? Vamos ver. Acabou. Acabou. Bom, Danza e o Herter passou pra final. Foi final, né? Foi final. Foi pra final agora. Vamos ver, ó, se é a próxima batalha. Pô, cara, você tirou o Kimimaru com estilo agora. Ele mal apareceu com o Nae, pronto. Tá embora, mete os pés. Mas a intenção não foi tirar o Kimimaru, não. Foi matar ele. Só que o Kimimaru entrou na frente. É, mas foi cagada mesmo. Mas como sempre, a habilidade mostra ser superior do que a Kimimaru e qualquer outro suporte que não tem nada a ver com o time, sabe? É. Ui, ficar assistindo o torneio. Nem joguei nenhuma zinha, por que isso? Cara. Depressão. Um cara chamado Orlando mesmo me enviou um convite. Não sei, cara, se eu aceito ou não. Eu acho que é gringo. Se for gringo, eu vou aceitar. Ah, sim. Um aviso, tá desaproveitando. A minha página do Facebook tá meio parada por agora. É quase da época de Natal e de novo. Tô meio apertado de tempo pra tá tendo como publicar notícias. Notícias de jogos, coisa e tal, atirinhas, coisa e tal, após o Natal e de novo. Mas aproveita, porque até dia 3, se esse vídeo não cair, olha, se cair depois. Se não me engano, até dia 3, dezembro, tá tendo promoção na Steam, né? Vários jogos tão tendo promoção. É. E o que eu ia falar? Quando o Naruto sair com promoção, cara, cê bota lá na página. Que eu também vou postar um vídeo falando sobre promoção do Naruto na Steam. Eu acho difícil sair, cara. Sim, porque... Mas deve sair. Fala. Ah, porque o Naruto é um jogo mais, assim, não tá sendo tão procurado assim. Por isso que quem tá tendo uma promoção tão bota aí, assim. É. É por causa dos escarizos. A Steam é meio doido. Eu tô em jogos que ninguém joga pra promoção, mas outros nem gostam. O problema nem é nem isso, cara. O problema é a questão dos piratas, véi. Os fãs, aqueles que assinaram o contrato, contrato não, baixo assinado, pra sair o Naruto pra PC, acho que foi 500 mil, eu acho. Fiquei sabendo disso através de um amigo meu aí que deu um noticiário na internet. Ele falou que das 500 mil pessoas que assinaram, nem 10% compraram o jogo no dia do lançamento. Acho que foi algo do tipo. Não sei se agora aumentou o álbum do gênero. Mas, pô, 500 mil pessoas pra somente 10, cara. Aí não dá, né? Por isso que eles não lançaram esse Revolution aí pra PC. Eu creio que eles lancem, no mínimo, o Storm 4. Eu não tô tendo uma esperança muito grande. Mas, cara, é isso aí. Os caras que tão comprando pirata aí, comprando, olha, baixando pirata. É que, tão acabando com a alegria dos fãs, verdadeiros fãs do Naruto. Uhum. Que se você é fã mesmo, você compra o original, né? Mas, e aí que tal? Os caras que tão pegando o jogo Naruto, que não é o original, né? E é paralelo, no caso. Eles não tão conseguindo jogar online. Muitos estão achando ruim pós-dias. É. Também tem isso. Mas, tipo, já... Mas eu acho que é bom, porque é isso o sentido mais a compra do original, né? É verdade. Mas, tipo, Caraca, quase pegou de novo. É, o jogo, né? Não é somente o modo online. Você compra o jogo inteiro. Sim, só que o que mais conta mesmo, a maioria dos jogos, o que deixa a vida útil bem grande, é o modo online, né? É, verdade. Principalmente o Naruto, porque a máquina, não tem como, né? Você ficar toda hora jogando com a máquina. É tenso. E aí, eu também queria falar que tem muita gente aí, é... Baixando o pirata e vendo tutorial na internet como jogar online na Steam. Aí, eu já peguei muito gringo, muita gente, falando assim, Ah, bora jogar online. Aí, quando o cara vai abrir o jogo, e tá escrito SpaceWare. Eu, nossa, mas o que isso? Aí, ele falou, ele falou que baixou o pirata, é, Assuma, venceu aí. Ele baixou o pirata, e viu tutorial na net de como jogar online. Aí, ele falou que do nada, começou a ficar a aparição do SpaceWare, e foi pedir ajuda pra mim, cara. Pra mim, que eu odeio quem compra jogo pirata assim, tá ligado? Aham. Aí, pô, foi tenso. Ah, mas é bom assim. Pelo menos, pelo menos eu incentivo mais, atualmente eu incentivo mais, a compra dos jogos originais do PC, principalmente pelo fato de poder jogar online. E pelo fato de você, tipo assim, o gosto de você comprar um jogo original, pra um gosto de você comprar um pirata, é totalmente diferente. Verdade. E, o pessoal, o pessoal não, a empresa, né, dos jogos, tudo mais, é, esqueci o nome agora, a, desenvolvedora não, a outra, que deu uma amnésia aqui, a distribuidora, lembrei, lembrei, é, ela muitas vezes, lança apenas pros consoles, por quê? Porque no PC tem muita pirataria, aí eles não gostam muito disso. E essa, é muita, muita empresa usa essa desculpa, cara, e é que me deixa mais puto, né, nem a desculpa que eles usam, é, é o pessoal que só compra pirata. É que é. Mas é que tá também, né, velho, às vezes eu levo em consideração pirata, em relação ao preço aqui no Brasil, né, velho, porque lá fora o jogo é, sai muito mais imposto do que aqui no Brasil, né. É, também tem esse ponto de vista, a gente vive num país, osso de comprar as coisas. Eu acho que lá a gente tem quase metade do preço de imposto, é absurdo isso. Até mais. Tipo, PS4, cara. PS4, 4 mil aqui no Brasil, e tipo, 2 mil e 300, deveria ser o preço dele sem imposto. Eu acho que, era isso mais ou menos, tô lembrado do preço, certinho. Mas era na faixa de 2 mil. Vamos parar lá, Lampage versus Huerta. Chegaram na final aí. Eu nem no torneio, participei. Nossa, que melhor defesa aí. É, agora a Danzo pegou. Tá sem Chakra aí, o Azuma. Nossa, que dano drástico, dramático, olha, que dano grande que tirou, da Azuma. O Danzo vacilou aí, mas vai conseguir, tipo, jogar ele pra fora. Afastar ele um pouco. Boa. Agarrou antes de o, suporte do Azuma pegar. Finalmente... Desenvolvido! O que ele fez? acabou. Danzo vem em sua partida. Danzo vem em sua partida. Do que ficar pegando Kimimaro é achar que joga muito. Enfrentei três pessoas com o Kimimaro e os outros suportes aleatórios, que no caso é Neji e Otobe, e nenhum deles deram conta de ganhar. Porque simplesmente falta de treino, falta de jogar. Acha que só ganha mesmo quem tem Kimimaro e outro suporte. É verdade. Mas tem muita gente que só joga com ele e tem gente que opta a jogar por ele só em torneio. Aí depende do gosto da pessoa. Eu raramente jogo Kimimaro e Thumb, porque eu não me dou muito bem com esse tipo de suporte. Não sei. Então, é tudo isso daí por hoje, pessoal. O Ertherin venceu o torneio. É a segunda vitória dele aí consecutiva com o Danzo. E se você quiser participar do torneio, quiser gravar aí junto comigo, comentar se você tiver um bom headset aí. E é só você falar comigo. A gente grava pelo Skype, a gente joga junto. Eu não faço somente torneio, eu falo tudo sobre Naruto, sobre as promoções aí que tem na Steam do jogo. E também faço tutorial de como editar um MV no Sony Vegas. Vou estar passando também sobre como fazer efeitos no After Effects, que é um programa muito da hora aí. Que muita gente tem dificuldade, eu tô aprendendo a usar ele aí. Tô fazendo um curso aqui na minha cidade. E é tudo isso daí por hoje. Não esqueça de deixar aquele seu like, aquele seu favorito da hora, que ajuda bastante aí o canal. Valeu? Aí, dá um oi, Erther. Oi, não. Tchau. Falou, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de curtir minha página do Facebook. Vocês vão estar ajudando ambos, né? Eu e o Thales. E o Ivan vai estar colaborando, incentivando mais a gente continuar com esse trabalho que o Thales mais faz. Eu só ajudo, mas que de uma forma bem animada e bem divertida, que todos os povos não estão se participando e se divertindo. É isso aí. Então é tudo isso daí por hoje. Valeu? Fui! Vocês são foda! Tchau, tchau.